E ae galerinha do YouTube, aqui é Ariel e hoje eu vou ensinar a vocês como criar uma rádio totalmente grátis. Primeiramente, abra o caster.fm Ao abrir o site, vai em registro. Em username, você vai colocar o nome que você quer no endereço do seu site, por exemplo. Em e-mail, você vai colocar seu e-mail. Confirma o e-mail. Aqui você vai colocar o password, a senha do seu painel do controle. Digite ela. Digite novamente neste campo. Aqui você vai colocar a senha do seu Broadcaster. Aqui você vai confirmar a senha do seu Broadcaster novamente. Em account, selecione o seu país. No caso, Brasil. Aqui você vai digitar o código CAPTCHA. Prontinho. Sua conta está criada. Se for só um pouquinho aqui para eu entrar no meio, eu vou passar o vídeo. Ao você fazer o login, vá para essa janela como esta. Selecione status server. Digite o código CAPTCHA. A partir de agora, sua rádio já está criada. Agora iremos configurar o Sun Broadcaster. Vá em Desktop B. Em Encoders, clique em Acerto Mais. Vá em P3, Recomended. Selecione esta opção. Apague o SIM e coloque 1. Na segunda opção, coloque o 3. P3, Recomended. Selecione ASCAST e ASCAST2. Em Server IP, coloque o seu IP que está no painel. Na Port, coloque a Port que está no painel. Em Password, coloque sua senha. Em Mount. Vá lá no painel e procure o Mount. Em caso extra. Coloque o nome da sua rádio aqui. A descrição. O gênero. E o site. O site, para você que não sabe, você encontra aqui. O outro site. O primeiro aqui. Se for dar um OK, sua rádio já vai estar online. Tem que aparecer. Em Coding. Para funcionar novamente. Normalmente. Aqui no SAM. Selecione alguma música. Da sua preferência. E sua rádio já vai estar pegando. Valeu galerinha. E até a próxima.